Glória a Deus, estamos aqui ó, eu e o pastor Paulo na cidade de Torres Bastardo a gente vai estar trazendo uma palavra ali na igreja de Madureira né Estamos aqui, olha a visão aqui, que coisa linda né, desse local aqui Tá um pouco frio hoje, mas estamos aqui na Na cidade de Torres, no Rio Grande do Sul, a primeira cidade da divisa aqui né Já estive aqui algumas vezes né, estou voltando aqui mais uma vez nessa cidade tão bonita mesmo Olha lá O pessoal é corajoso, vamos pular ali, eu não tenho coragem não de andar nisso né, no parapente Eita glória, viaja abençoado né, pastor Paulo Muito bom, abençoado, por nome de Deus ele do meu lado, só para fortalecer mais a fé Deus abençoe, pastor Paulo aqui, uma bênção, glória a Deus, um abraço a todos aí Vamos passar só uma visão aqui, olha lá Olha lá, que lindo aí E aqui para cá também Olha lá, que visão hein Deus abençoe, um abraço Olha lá, que lindo